Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Rumo ao Pro, o melhor canal de preparação física para atletas do YouTube. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um trabalho de resistência aeróbia, um tipo de treinamento para ajudar você a jogar os 90 minutos sem cansar, até o final, sempre com intensidade. Você só vai precisar de 3 cones e um espaço de 50 metros, você pode fazer no campo de grama, na quadra, não tem problema nenhum. Esse é um tipo de treinamento também com um nível um pouco mais avançado, então você que é iniciante, toma cuidado antes de tentar fazer. Não esqueça de aquecer bem, fazer o seu trabalho de mobilidade, ativação muscular antes de dar início ao treinamento. E lembre-se, rapaziada, deixa o like e comenta aqui qual tipo de treino que você quer ver no canal, porque esse treino aqui foi uma sugestão dos nossos inscritos nos últimos vídeos. A gente sempre lê os comentários de vocês e bola um treinamento relacionado aos comentários. E outra coisa, o treinamento de hoje é bem simples, como a gente está fazendo aqui no campo, não é um campo profissional e tal, Então você que está aí no interior, está no terrão, dá para fazer esse tipo de treinamento sem problema nenhum. Olha aqui, essa grama alta para caramba, é até melhor que já dá aquela inchada nas pernas e ajuda a gente a ganhar preparo físico. Então, velho, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí toda semana tem treinamento novo aqui no canal. E aí você já está com o sino ali ativado, já vê, pô, preciso de um treino extra para fazer durante a temporada, vou fazer o treino ali do Rumo ao Pro do LDP. Beleza, irmão? Então é nóis, tamo junto, pega a vinheta e rumo ao Pro. Bom, boleirada, vamos lá. Esse exercício aqui é um treinamento de resistência aeróbica, como eu falei para vocês. Vai durar aí mais ou menos 30, 35 minutos. Esse é um tipo de exercício que você vai encontrar, por exemplo, no meu programa de off-season, os jogos 90 minutos pré-temporada 3.0. Porque como ele dura um pouco mais, é um pouco mais complicado de você adicionar ele durante a temporada. Você que está tendo treino com o time, jogo fim de semana. Então esse exercício aqui é para quem está mais preparando para alguma peneira, para quem está na off-season, está de férias. Como eu falei, ele vai te ajudar a ganhar mais resistência física, durar mais durante a partida. Você vai chegar no final do jogo ali ainda com fôlego para jogar. Porque muitos de vocês me mandam perguntas, pô, LDP, eu consigo jogar ali o primeiro tempo com intensidade, mas no segundo tempo eu já começo a morrer, sou substituído. Então esse tipo de exercício vai te ajudar nessa situação. Outro recado importante, Boleirada, isso aqui é um treinamento para atletas. Então é um nível um pouco mais avançado. Se você está totalmente fora de forma, está acima do peso, eu não recomendo que você tente fazer esse tipo de exercício. E se você é atleta, está voltando agora, tentar fazer esse exercício e ver que está muito puxado, eu te dou duas sugestões. Ou você diminui o número de execuções, ou você diminui o número de séries. Você vai entender quando eu mostrar a filmagem com o drone, como que executa o exercício. E como eu falei, ele vai demorar ali mais ou menos 30 a 35 minutos. Por isso, faça o aquecimento, trabalho de mobilidade, antes de você dar início à atividade. E lembre-se, Boleirada, se você quer mais treinos como esse, montados em uma rotina com séries e repetições, em uma programação para atletas de futebol, vai lá no meu site rumoalpro.com e use o cupom RP20 que você ganha 20% de desconto na sua primeira compra. Mas é isso aí, Boleirada, vamos dar início à atividade. Bom, Boleirada, vamos lá. Treino de resistência aeróbia. Esse é pegado, hein? Então, presta atenção. Você vai ver na imagem três cones, tá? Os dois primeiros estão a 10 metros de distância um do outro. E tem um cone lá no meio campo. Ele está mais ou menos a 50 metros de distância do primeiro cone. Então, como que é o exercício? Como vocês viram ali, primeiro você vai fazer o trabalho de mudança de direção ali nos 10 metros, tá? Uma ida, uma volta, uma ida, uma volta e depois você vai sair para um trote. O trote pode ser ali numa intensidade de 70%, 80%, beleza? Também não é para ser uma caminhada. Vai trotando legal, beleza? E depois você vai fazer mais uma repetição. Olha lá, muda de direção de novo. Eu já estou na segunda repetição. Quantas repetições eu tenho que fazer, LDP? Você pode fazer cinco repetições, beleza? Então, quando você chegar de volta do trote e você completou uma repetição, você vai fazer cinco dessas, ok? Então, tecnicamente, não tem descanso entre as repetições. O descanso é o trote, mas como eu falei, eu quero um trote intenso. Também não quero caminhada. 70% a 80% para a gente manter o ritmo elevado durante a atividade. Completou as cinco repetições, isso é igual a um bloco, tá? Você fez as cinco repetições, você completou um bloco. Quantos blocos você tem que fazer, LDP? Você pode fazer entre cinco e seis blocos. E aí a duração do seu treinamento vai ser de mais ou menos 30 a 40 minutos. E isso vai trabalhar bastante a sua capacidade aeróbia. E o bacana desse treinamento, Boleirada, é que você vê que ele é muito mais parecido com o que acontece no jogo de futebol do que você sair para correr 10 quilômetros. Por isso que eu falo, treine com a intensidade do jogo, não treine a distância do jogo. Muitos atletas pensam, pô, o jogador percorre por partida 10 quilômetros. Eu vou lá correr 10 quilômetros em 40, 50 minutos. Mas, na verdade, treinos como esse são muito mais eficientes para o desenvolvimento do condicionamento físico do atleta. E outra informação importante. Entre cada bloco, você pode descansar 2 minutos, 2 minutos e 30. Se você estiver voltando agora a treinar, pode chegar até uns 3 minutos. Eu só não quero que você descanse demais, senão a gente perde a intensidade do treino. Você tem que terminar a sessão ali um pouco já ofegante, beleza? Para você sentir que pegou ali a parte aeróbia. Mas, obviamente, se você for tentar fazer esse treino, pô, está muito pesado 5 repetições, diminui para 4. Pô, LDP, 5 blocos não vai dar, já estou começando a ver estrela. Faz 4, encerra ali mesmo, tá? O objetivo do treino, como eu falei para vocês, é fazer com que você se torne um atleta melhor. Mais treinos como esse tem lá no Jogos 90 Minutos pré-temporada 3.0. Não esquece, tamo junto. Bom, Boleirado, espero que você tenha gostado desse treinamento, beleza? Pode adicionar ele na sua rotina, que ele vai te ajudar muito a jogar os 90 minutos com intensidade até o final. Lembre-se, rumoalpro.com, cupom RP20, você ganha ali 20% de desconto lá no meu site, rumoalpro.com. Deixa o like, se inscreve no canal. Lembre-se que a gente sempre lê os comentários aqui de vocês e bola um treinamento de acordo com o que vocês pedem. Outra coisa, se você gostou desse treinamento, compartilha lá no grupo de WhatsApp do seu time, compartilha com o seu parceiro de treino. Quero ver se vocês aguentam fazer. E lembre-se, marca o meu arroba lá nos stories do Instagram, você fazendo esse treinamento. Pede para o seu pai, pede para o seu amigo. Pô, grava aí que o LDP vai compartilhar, beleza? No arroba lucasdepaula e no arroba rumoalpro. É isso aí, bora trabalhar, vamos que vamos. E rumoalpro, tamo junto. E rumoalpro.